Música Um apelo comovente Seu amâncio não vê os dois filhos há mais de 40 anos A última notícia que teve é de que um deles estava morando no interior do Paraná O senhor sabe onde seus filhos moram? A minha irmã correu atrás de nós Quase cego e com 72 anos, o idoso está num abrigo na região metropolitana de Curitiba Vive uma espera dolorosa Se o senhor me der conta dos meus filhos, eu posso morrer de um cegado A história de seu candinho é parecida A diferença é o tamanho do sofrimento Dos 12 filhos que teve, nenhum pôde cuidar dele E eles vêm visitar o senhor? Não, não vêm nenhum Nunca vieram? Não vieram, nunca vieram porque eles não estavam na que está No país, o abandono de idosos é uma triste realidade Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Revelou que o número de instituições públicas que abrigam essas pessoas Não acompanha o crescimento da população Hoje nós temos as pessoas aqui com grau de dependência 1, que são a minoria 2 e 3 Então precisamos do apoio dos profissionais que fazem a reabilitação Os trabalhos com eles Mas normalmente eles são bem debilitados O afastamento pelas mágoas do passado pode até ser compreensível Mas não livra a família da obrigação No Estatuto do Idoso está escrito que ninguém com mais de 60 anos Pode ser vítima de violência, opressão, crueldade e negligência Sob a pena da lei Santa Maria, Mãe de Deus Tempo foi passando para a dona Justina Muito católica, a idosa é uma das poucas a receber a visita constante do filho Por que a senhora não mora com ele? Com quem? Com seu filho Com meu filho, ele, por ele, podia morar, mas a Nora, né? Já viu, né? Lá se vão oito anos de abrigo Eu estou bem aqui Prefiro aqui porque ao menos... Como se diz, é melhor, né? Porque tem bastante pessoal para a gente conversar e tudo em casa Eu ficava sozinha Não tinha ninguém para me conversar, nem nada Só quando eu vim alguma visita, né? A casa onde os três idosos moram fica em São José dos Pinhais Abriga 88 pessoas 37 homens 51 mulheres Tudo começou com dona Maria José 28 anos atrás Encontrei um senhor na rua Ele não tinha para onde ir Eu trouxe aqui para o lar Tirei as minhas filhas da cama Coloquei esse idoso Foi onde começou todo esse trabalho Os idosos chegam aqui encaminhados pelas prefeituras de quatro municípios da região metropolitana de Curitiba Todos viviam uma situação delicada com a família Que envolvia desde maus tratos ao abandono Marcas difíceis de esquecer Os atendimentos no centro são realizados por profissionais da saúde Como médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas Nós temos que amar uns aos outros E o amor vem desde a infância Vamos ser um espelho Seu pai não fez para você Mas hoje você faz para o teu pai Porque daí o seu filho vai fazer para você E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto